Ela não carrega em seu peito, nem o sentimento Ela não carrega em seu peito, nem o sentimento Eu estou com uma paixinada de praia de ela Nem liga e diz nem aí Eu fui de novo, ela me põe e fala Meu povo, tô nem aí A palavra, ela quer se encostar, beijar qualquer Quando eu fico com uma Ela grita, dizendo que está confiando que eu não devia Ela é louca, 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 louca Eu duvido, saque-me, não me passa Sou plena assim, saque-me, não me passa Eu sou plena assim Eu sou plena assim